Eu me lembro que eu vou mostrar Que cate? Cunto é muito jovem bacana A bacana, uma boa premissa Uyababona a palilho Gostam com a frase Que nascendo, e eu tenho a cuir Que a pesada, o gubaneiro com que é nini Este nascendo é outro Cunto segundo, cu cu chubota Cu chubota, cu chubota Cu chubota, cu chubota Su chua né vós e cu búca Uma dica é bem cuija Cu chubota, cu chubota o que é mais certo Ai que vocês sabem, o pão que morrida Não sei nem para o gude Quando a rosa chubota, vai lá em cu jude Vai lá em cu e cá Vai lá em cu e cá Vai lá em cu e cá Encovo no boboalho E tato o nervo molhado E banca nem caturado Que nisso a minha Como me lhe é meu suai Só um chateiro Pai é um oco O meu não acordei minha história Que é um oco Que é um oco Que é um oco É uma cama É uma cama A sua língua Que é um simples Que é um a muchacha E o que O que é um jeito De van nun Que é um oco Que é um bocadante Que é um oco R$%l não estou attцando se derrubando não fale se lhe essa acha uma curva não adoram espero que vos não estamos não havendo comoängo hoje em locali um grande o que não vai dar uma tombe, que eu não há. E aí! E aí? 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 aideдееру se ele acha ele aide downsiza aidecules aos ataques filhos se to Ralph chile kungo fui quando E o resto, que pade em corte, esteja em que lê lhe esmame, que esco-lhe sacralha, o macrômer esmame, nem como ele era mauache. Minha rúzula, o macrômer esmame, e marre em graze, o e as leas auline, para um zove o austro cantar a narra e enyam, sem a chóia do gozo. Já me encalhando, e cá sem a chóia do gozo. Aí não, mas tu restou, mas o sabendo que sai no escasso, vai esponente, com a satura na sua sorte escasso. Aqui nós nos vemos. Cucai, se eu e o bom. E lágrã, chóna vem caos, meto em comenta. E lágrã, e lágrã, e lágrã. E lágrã, e lágrã, e lágrã. Aí já me encalhando, e cá não me bora em gás, são linda para vir na cidade. Agora a gente se vê de casa, e lágrã, e lágrã, a terra como eles estão. Más guisadas, e lágrã, e lágrã. E aí já me encalhando, a gente tem como ele. Que é o placas de casa, nos livrões de casa. Não é uma coisa que eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro.